A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, continuando mais um programa nosso. Nós já vimos tantos ensinamentos, tantas situações envolvendo o Saulo, envolvendo o Abigail, envolvendo o Estevam. Nós marcamos, sinalizamos muitos momentos de ensinamentos. Agora, nós precisamos fazer uma avaliação se, até aqui, nós estamos no primeiro capítulo da segunda parte do livro, no meu livro é na página 199. Nós precisamos fazer uma avaliação se, de todas essas sinalizações, se de todos os momentos que nós identificamos como sendo um momento de ensinamento, é o que nós conseguimos colocar em prática. Nós precisamos fazer essa análise íntima. Nós precisamos materializar os nossos conhecimentos. Nós precisamos colocar em prática os ensinamentos. Porque, senão, nós vamos ficar sempre na teoria. Nós vamos ler um livro, vamos achar bonito, vamos chorar em algumas cenas. Depois, fechamos o livro e vamos nos lembrar apenas que foi um livro muito bacana. Mas, na prática, o que esse livro tem para nos ensinar? E o que dos ensinamentos você, eu, você, quem está nos ouvindo? O que nós conseguimos, de verdade, colocarmos na prática, no nosso dia a dia? Então, a gente precisa fazer toda essa análise, porque é assim que nós vamos progredir. É assim que nós vamos medir os nossos passos. Nós precisamos focar no nosso progresso espiritual. Nós precisamos nos acionarmos, agirmos com o objetivo da nossa promoção espiritual. Nesse momento do livro, que no meu é na página 99, o Saulo está conversando com o Sadoque, que é aquele amigo dele, lá no início, um grande amigo dele, que foi a primeira pessoa que foi falar para ele sobre a Casa do Caminho e colocou lenha na fogueira para que o Saulo assumisse essa bandeira e assumisse essa perseguição aos cristãos. Então, o Saulo está conversando com ele sobre o Jesus e, óbvio, está tendo uma discussão entre os dois. Nesse momento, o Saulo estava falando para o Sadoque. Não, não posso aceitar as tuas arguições. Quer dizer, o Sadoque falando. O Saulo falando para o Sadoque. Repito que vi Jesus de Nazaré e devo proclamar que nele reconheço o Messias prometidos pelos nossos profetas mais eminentes. Então, o Saulo também se declara, a primeira pessoa que o Saulo se declara é o Sadoque. Olha que interessante, Sadoque foi a primeira pessoa que foi contar da Casa do Caminho, dos homens do caminho para Saulo e foi lá pedir para que Saulo não deixasse isso acontecer, para botar lenha na fogueira mesmo da vaidade do Saulo. E agora, o Sadoque é a primeira pessoa que o Saulo vai falar sobre Jesus. Tirando Ananias, porque o Ananias é que trouxe essa explicação, né? Mas o Sadoque é o primeiro amigo judeu do Saulo que ele vai contar essa história e ele vai se desfazer dessa amizade. E o Emmanuel fala o seguinte, Enquanto o outro fazia largo gesto admirativo, ao observar aquela inflexão de certeza e sinceridade, Saulo continuava convicto. Olha que interessante, o Saulo continua sendo essa pessoa de convicção, né? Ele apenas mudou o rumo, o rumo da trajetória. Mas ele continua sendo o mesmo no vigor, na força, né? Ele apenas fez uma realização de um novo olhar da vida. E aí ele fala o seguinte, Saulo continua falando, Quanto ao mais, considero que, a todo tempo, devemos e podemos reparar os erros do passado. E é com esse ardor de fé que me proponho regenerar minhas próprias estradas. Trabalharei doravante pela minha certeza em Cristo Jesus. Esse foi o primeiro ensinamento que o Saulo compreendeu. Reconhecendo os erros, né? Isso bate muito com a pergunta que Kardec faz aos Espíritos. O que é necessário para evoluir? E os Espíritos fazem, conhece-te a ti mesmo. Então, o primeiro momento do Saulo é justamente esse reconhecimento dele, dos erros dele. Olha que é o primeiro passo e é justamente o que os Espíritos falam. Então, a gente precisa se conhecer. E o Saulo continua, Os amantes da realidade da vida sempre foram os mais detestados ao tempo em que viveram. Mesmo porque a vinda de Jesus já estava anunciada no Velho Testamento. Naquela época, aqueles homens, quando Jesus veio, é que não quiseram reconhecê-lo por ele trazer uma filosofia nova de amor. Enquanto os homens daquela época estavam esperando uma renovação através da força, do domínio. Ou seja, de uma visão materialista. Emmanuel fala que nesse momento, Sadoc não conseguiu ocultar a surpresa. E aí, Sadoc fala para ele, mas e a tua posição? E os teus parentes? E o teu nome? E tudo que recebeste dos que rodeiam tua personalidade com fervorosos compromissos? Então, o Sadoc está querendo, justamente, mais uma vez, ir pela vaidade do Saulo. E ele, e aí, Saulo? Como é que vai ficar todo o seu prestígio acumulado até hoje? E é interessante a resposta do Saulo, que ele diz assim, Agora estou com Cristo, e todos nós lhe pertencemos. Sua palavra divina convocou-me a esforços mais ardentes e ativos. Aos que me compreenderem, devo, naturalmente, a gratidão mais sagrada. Entretanto, para os que não possam entender, guardarei a melhor atitude de serenidade, considerando que o próprio Messias foi levado à cruz. É interessante que, nesse momento, o Saulo, ele deixa de ser aquele homem intransigente. Ou seja, para aqueles que não vão compreender a sua nova visão de vida, ele vai agir com serenidade. Essa mudança brusca do Saulo, porque ele era um homem tão intransigente até pouco tempo, e mostrando agora a sua compreensão, aceitação para as pessoas que não comungam da mesma ideia. Então, quando a gente fala assim, ah, é muito difícil mudar, vamos nos lembrar desta passagem, deste ensinamento, porque o que a gente precisa é da razão, da fé raciocinada. Ou seja, o raciocínio do Saulo levou ele à verdade. Só dependeu do Saulo. Isso é um grande tesouro para todos nós, é um grande ensinamento para todos nós. Se o Saulo conseguiu, nós também conseguiremos. Basta a gente seguir os caminhos do Saulo, que foi o da reflexão, da análise íntima, da vontade de mudar, do autoconhecimento. Foram essas ferramentas que fizeram o Saulo se tornar um Paulo. E aí o Sadoc fala para ele, também tu com a mania do martírio? Ou seja, naquela época os judeus não conseguiam entender esse martírio, porque eles não compreendiam a morte, eles estavam muito focados na realização material das coisas. O sucesso estava totalmente na garantia da matéria. Por isso que Jesus veio trazendo a ideia de meu reino não é deste mundo. E aí o Saulo responde para ele assim, não posso perder-me em opiniões levianas. Esperarei que o teu amigo de Chipre retermine a preleção para relatar minha experiência de tanto e de todos. E aí o Sadoc fala para ele, mas você vai falar nisso aqui? E aí o Saulo fala, por que não? E aí ele diz, seria mais razoável descansar da viagem e da enfermidade, meditando melhor no assunto, mesmo porque tenho esperança nas tuas reconsiderações relativamente ao acontecido. E aí ele diz, sabes, porém, que não sou nenhuma criança e cumpre-me, esclarecer a verdade em qualquer circunstância. Ou seja, a essência do Saulo continua a mesma, que é uma pessoa decidida, forte, desbravadora, ele apenas agora, ele saiu daquela intransigência para uma compreensão. E ele fala assim, o Sadoc, e se te apuparem? E se fores considerado traidor? Olha a resposta do Saulo. A fidelidade a Deus deve ser maior que tudo isso, aos nossos olhos. E o Sadoc diz, é possível, no entanto, que não te concedam a palavra. E o Saulo disse, minha condição é bastante para que ninguém se atreva a negar-me o que é de justiça. Então, o Saulo sabe dos enfrentamentos que ele vai ter, mas ele também não está abrindo mão de nada. Ele vai enfrentar isso com a mesma segurança. E o Sadoc diz, então seja, responderás pelas consequências. O Emmanuel escreve o seguinte, que naquele momento, os dois compreenderam a imensidão da linha divisória que os extremava. Saulo percebeu que a amizade que Sadoc sempre lhe testemunhara baseava-se nos interesses puramente humanos, abandonando a falsa carreira que lhe dava prestígio e brilho, via esfumar-se a cordialidade do outro. No entanto, de tal cogitação, logo lhe veio à mente que, também ele, assim procederia, provavelmente, se não tivesse Jesus no coração. Esse ensinamento é fantástico. Se nós, hoje, colocarmos em prática este ensinamento, mesmo que não seja de uma forma genuína, natural, e sim, apenas de uma forma disciplinadora, isso vai ser muito importante para a gente. Porque o Saulo, nessa compreensão, a amizade ali, dele com o Sadoc, ele está vendo que essa amizade vai acabar nesse momento. Mas ele sabe que o Sadoc não consegue compreender ele, mas ele não recrimina o Sadoc, como ele mesmo fala. Se eu estivesse no lugar dele, eu também procederia da mesma forma, porque eu não teria Jesus no coração. Então, a grande diferença, a mudança de Saulo para Paulo foi a compreensão realmente do significado das lições de Jesus. Esse é um ensinamento que muda as nossas vidas. Nós sabemos o que Jesus nos trouxe, mas quantos de nós colocamos na prática os seus ensinamentos? Nós precisamos colocar na prática, porque senão vai ser mais uma reencarnação que nós vamos ter contato com a religião, com o conhecimento, com o Evangelho e ficamos apenas na superficialidade do conhecimento, não colocando em prática que foi exatamente essa diferença do Saulo. E o Emmanuel continua que ele, sereno e desassombrado, evitou aproximar-se do local onde se acomodavam os visitantes ilustres, buscando aproximar-se do largo estrado em que se improvisava uma nova tribuna. Terminada a dissertação do Levita de City 1, Saulo surgiu à vista de todos os presentes, que o saudaram com olhares ansiosos. cumprimentou afável os diretores da reunião e pediu venha para expor suas ideias. Sadoc não tivera coragem de criar um ambiente antipático para deixar que tudo corresse à afeição das circunstâncias e foi por isso que os sacerdotes apertaram a mão de Saulo com simpatia de sempre, acolhendo com imensa alegria o seu alvitre. Nesse momento é que o Saulo vai compreender o significado da amizade, que muitas vezes nós compactuamos apenas com as ideias, não com as pessoas em si. E muitas vezes nós não valorizamos os verdadeiros amigos, porque ficamos apenas na superficialidade das ideias. Esse é um ensinamento profundo, profundo, que sejamos amigos em qualquer circunstância, mesmo não concordando com as ideias. E o Emmanuel diz que com a palavra o ex-rabino ergueu a fronte nobremente como costumava fazer nos seus dias triunfais. E agora nós vamos ler o primeiro discurso de Saulo na sinagoga, o primeiro discurso agora como cristão, como compreendendo Jesus. Só que ninguém sabe, só quem sabe disso é o Sadoc. Então, olha esse primeiro discurso, como ele começa. varões de Israel, em nome do Todo-Poderoso, venho anunciar-vos hoje, pela primeira vez, as verdades da nova revelação. Temos ignorado até agora o fato culminante da vida da humanidade. O Messias Prometido já veio consoante o afirmaram os profetas que se glorificaram na virtude e no sofrimento. Jesus de Nazaré é o salvador dos pecadores. Ele fez curto, profundo e verdadeiro esse anúncio que ele dá do Messias Prometido. É tão interessante porque o Saulo, ele quando falava, as pessoas aplaudiam, quando ele falava, as pessoas o seguiam. E agora, quando, da primeira vez que ele vem falando uma verdade, as pessoas não vão o seguir. Ou seja, a falsa ideia do mito do muito. e isso o nosso espírito do Dr. Herman que orienta nosso trabalho, ele fala muito sobre o mito do muito. Às vezes, achamos que por ter muitas pessoas na casa espírita, por ter muitas pessoas nos rodeando, isso não significa que todas as pessoas estão entendendo a proposta de Jesus. E aí, o Emmanuel diz que nesse momento uma bomba que estourasse no recinto não causaria maior espanto. Todos fixavam o orador atônitos. A Assembleia estava obstúpida. Saulo, contudo, prosseguia intrépido depois de uma pausa. E ele continua falando assim, não vos assombreis com o que vos digo. Conheceis minha consciência pela retidão de minha vida, pela minha fidelidade às leis divinas. Pois bem, é com este patrimônio do passado que vos falo hoje, reparando as faltas involuntárias que cometi nos impulsos sinceros de uma perseguição cruel e injusta. Em Jerusalém fui o primeiro a condenar os apóstolos do caminho. Provoquei a união de romanos e israelitas para a repressão sem tréguas a todas as atividades que se prendessem ao Nazareno. Varejei lares sagrados, encarcerei mulheres e crianças, submetei alguns à pena de morte. Ocasionei um vasto êxodo das massas operárias que trabalhavam pacificamente na cidade para seu progresso. Criei para todos os espíritos mais sinceros um regime de sombras e terrores. Fiz tudo isso na falsa suposição de defender a Deus, como se Deus necessitasse de míseros defensores. Mas, de viagem para esta cidade, autorizado pelo Sinédrio e pela Corte Providencial, para invadir os lares alheios e perseguir criaturas inofensivas e inocentes, eis que Jesus me aparece às vossas portas e me pergunta em pleno meio-dia na passagem desoladora e deserta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, é lindo porque ele fala de Jesus, mas ele, neste momento, ele fala sobre ele. Lembra que quando Kardec pergunta o que é necessário para evoluirmos nesta reencarnação, os Espíritos dizem conhece-te a ti mesmo. Então, o Saulo se desnuda, ele fala, olha, eu provoquei a união de romanos e israelitas para a repressão, eu levei pessoas à morte, encarcerei mulheres, crianças, criei tantas confusões, tantos sofrimentos, ou seja, ele sabe sobre ele. Esta é que é a grande diferença, este é que foi o grande alicerce de Saulo para Paulo. Veja que ele não culpa ninguém, ele sabe sobre ele. Então, nós precisamos nos identificarmos para assim progredirmos. Nós precisamos saber sobre os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas ações para definirmos. Eu fiz isso, mas de agora em diante eu vou fazer diferente. A gente precisa fazer essa realização, porque senão a gente fica sempre no desculpismo, você veja que ele poderia falar, olha, eu persegui, mas foi porque o Sadoc foi lá me falar. Você veja que o Saulo não envolve ninguém, ele assume os atos dele, todos os atos. Este é um grande ensinamento para todos nós. Nós assumirmos os nossos erros, as nossas ideias equivocadas, nós precisamos assumir quando nós influenciamos negativamente alguém. por isso que nós precisamos saber como que nós estamos influenciando as pessoas. Por quê? Porque tudo que nós estamos fazendo, nós vamos ter que dar conta. Tudo, toda influência. Então, que esse seja um grande ensinamento. Não influencie ninguém para briga, para guerra, para ódio, para confusões. Que as suas palavras, que as nossas palavras, sejam sempre palavras de conciliação. Porque nós estamos com uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ser cristão. E para ser cristão, nós precisamos colocar na prática os ensinamentos de Jesus. Que este grande ensinamento de Saulo, neste primeiro capítulo da segunda parte, fique gravado em nossa memória e seja um remédio para as nossas almas e nos dê coragem, ânimo e vigor para nós mudarmos a nós mesmos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Lima.